É possível voltar a jogar depois desses procedimentos todos aí, mas ter certeza absoluta não dá para garantir. Por quê? Porque quando a pessoa tem algum comprometimento do menisco, que vai exigir inclusive um procedimento cirúrgico, até poderia ser um procedimento não cirúrgico, significa que o joelho dessa pessoa está sofrendo. E esse sofrimento pode ser tão grande que pode significar que a pessoa possua artrose, um desgaste mais avançado no joelho. E quem tem artrose avançada no joelho tem mais dificuldade de voltar a jogar futebol. Claro que existem várias medidas que a gente pode adotar para melhorar, aumentar a vida útil dessa pessoa no futebol, como fortalecimento muscular, infiltração de substâncias, plasma replaqueta, células tronco-mesenquimais, entre outras. Mas às vezes a artrose é tão avançada que isso não é possível. Então, se vai conseguir voltar mesmo a jogar ou não, varia conforme a saúde atual do seu joelho. Então, se vai conseguir voltar mesmo a jogar futebol.